Momento Saúde e Nutrição Em nossos estúdios, Carla Metzner. Bom dia, Carla. Tudo certo? Quanto tempo? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, você estava meio de folga, né? Folga, é. Folgas forçadas, né? É, né? A gente estava sempre falando de você aqui, mas, né? Legal. Necessário, né? É verdade. E a Carla veio acompanhada hoje também com a Angelina. Bom dia, Angelina. Tudo bem? Sim. Fala bom dia. Bom dia. É, tudo certo? O que tu vai falar hoje, Angelina? Sobre o que tu vai falar? Uma plantinha que tu tem em casa? Como que é o nome? Fala o nome da plantinha que nós temos em casa. Ora? Pronobis. É. Quase, né? Quase. Ora Pronobis, né? Isso. Esse é o nosso assunto hoje. Ora Pronobis, né, Carla? É uma planta. Resumindo, é uma planta que é super fácil de ter em casa, né? É super fácil de ter em casa. É fácil de cuidar. Na verdade, quase nem precisa cuidar, né? Exato. Porque ela vem muito rápido. Mas ela é conhecida, assim, como uma cerca viva. Você pode até plantar em alguma cerca, se você quiser. Ela vai crescendo mesmo. Ou as pessoas podem até plantar num vaso, em casa, deixar próximo, a cozinha, que vai pegando as suas folhas, né? Mas é uma planta, assim, muito legal. E o mais legal de tudo isso é que ela é comestível. Olha só. Então, é a única coisa que ela tem os espinhos, né? Então, assim, os espinhos muito grandes. Então, tem que cuidar um pouquinho. Mas ela é... As folhas dela são umas folhas muito bonitas. E você pode consumi-las. Então, assim, é uma planta, assim, muito legal. Ela vem, assim, muito utilizada na região de Minas Gerais. Mas, assim, ela já se propagou pra cá, sabe? Então, o pessoal tá cultivando. Tem muitas pessoas que tem em casa mesmo. E já estão utilizando, né? Ela tem esse nome por causa do latim, né? É rogai por nós. Porque tem aquelas crenças. Parece que tinha um padre que... Mas ela também é conhecida como rogai por nós? É. Ela é... Ah, rogai por nós eu já vi. É, mas não sei se é a mesma. Mas ela é o significado, na verdade, do ora por nós. É. Porque tem algumas crenças que o padre estava lá rezando no jardim e daí tinha essas plantas, né? Eu falo, assim, que nem os índios, eles descobrem tantas plantas, né? E hoje as pessoas utilizam e realmente tem aquele efeito. Olha só. Tem aqueles benefícios. Então, é muito legal. E aqui tem muitas pessoas que já estão utilizando e tem em casa, né? Tu falou nos benefícios. Quais são os benefícios de utilizar o Ora Pronobis? Então, o Ora Pronobis, na verdade, assim, quem é vegetariano, muito legal utilizar. Porque ele é considerado, assim, uma carne. Porque ele substitui a carne. Proteína. É proteína, né? E é bem difícil nós encontrarmos a vitamina B12, né? O ferro que tem na carne e outros alimentos. Mas o Ora Pronobis tem. Olha só. Então, pessoas que têm anemia, por exemplo, pessoas que são vegetarianas, pode estar utilizando o Ora Pronobis. Ele tem um alto teor de fibras, ele é anti-inflamatório. Então, assim, quem consome todos os dias, a gente vê os benefícios, assim, é visível. Eu, inclusive, atendi uma pessoa que era vegetariana e a gente não colocava outras proteínas. Usamos muito o Ora Pronobis e nos exames é visível, assim, a melhora, sabe? O aumento da hemoglobina é muito bacana mesmo. E qualquer pessoa pode utilizar, desde crianças, idosos, né? Qualquer pessoa, até as gestantes podem utilizar. Porque, assim, ela tem muita vitamina C, tem o ferro, como eu falei, e tem cálcio. É uma planta que também tem cálcio. Então, é muito legal mesmo. Então, é uma planta, assim, que envolve vários benefícios e é super prático que você pode ter em casa. A forma de utilização é... Tu pegou a folha, já pode ingerir ou tem que ter um preparo? Não, você pode comer. Às vezes, a gente passa lá, pega uma folhinha e come. Não tem, assim, gosto ruim, nada. O legal, assim, é colocar no suco, na salada. Você pode picar ela, colocar junto na salada. Sanduíche fica maravilhoso. Às vezes, você coloca um queijo, coloca o orapronobis e coloca tomate. Às vezes, você não tem uma alface, alguma coisa. Então, vai lá, tira as folhinhas, já coloca ali no ovo. Faz um omelete, pica a orapronobis, coloca junto, né? Então, às vezes, você não tem carne. Tem pessoas, às vezes, que não tem acesso à carne todos os dias. Então, planta isso lá no quintal de casa. Se você poda ela e você coloca lá num canto, ela vai pegar de novo. Vai pegar. Tem que cuidar, inclusive. Tem que cuidar, porque senão o negócio vem mesmo. Olha só. Então, assim, é bem legal. Então, assim, é por isso que eu falo, assim, claro, é um produto que eu posso até ter lá na Nutri Vida. Se alguém tiver interesse, a gente até consegue em cápsula, né? Em pó não vi ainda, mas em cápsula sim. Mas eu falo assim, é uma coisa tão fácil de ter em casa. Tão acessível, né? Tão acessível, barato, né? Assim, que às vezes não vale a pena você tomar em cápsula. Você pode tomar outras coisas em cápsula. E o orapronobis, você pode ter um vasinho em casa, ter pertinho da sua cozinha e todo dia você vai consumir. Você coloca na sua salada, você pode colocar no seu feijão. Você pode estar acrescentando na sua alimentação. Que bacana. Bem bacana mesmo. Bacana. E, ó, como tu disse, é uma planta super acessível, né? Tu pode ter em qualquer lugar e a pessoa já vai. Ah, se tu conversar com algumas pessoas aí, todo mundo tem, alguém vai te arrumar um galinho. E esse galinho tu coloca lá na terra, ele já pega. Que legal, cara. Então, e fica bem legal, assim. É uma planta bonita, né? Gente, muito bonita. E serve como decoração também, né? Sim, exatamente. Porque ela fica bonita no vaso, né? Algumas, elas dão flores também. Só que a minha lá não deu flores ainda. Ela tá bem grande. E, assim, parece que quanto mais tu vai tirando as folhas, mais ela vai crescendo, sabe? Aquelas folhinhas novas, bonitas. E ela é macia de comer, sabe? Ah, legal. É uma folhinha bem gostosa. A Angelina, tu come a hora pronobis lá? Pega as folhinhas? Não. Não? É, você não aprendeu ainda. Vamos fazer suco do hora pronobis, né? É. Ah, então tá bom. Colocar no ovo, né? E a mamãe colar, sabe? Legal, legal. Ela meio escondida, umas folhinhas, né? Sim. Mas, é, até que eles aprendem a consumir, né? Já vai, já vai. É, o pessoal que quiser mais orientações, conhecer mais sobre isso, né? Que ela pode procurar Nutrivida. Isso, é. Me chama no Face, né? É, ou no WhatsApp também. A gente dá umas explicações. Ou vem na Nutrivida, né? Conhecer, tem tantos produtos. Bacana. É, agora o pessoal tá com o Projeto Verão, né, Carla? É, exatamente. Tá querendo, não tá conseguindo, tá sofrido o negócio. Você ter um acompanhamento profissional é muito mais fácil, né? De conseguir os objetivos. E assim, a gente pode estar utilizando, nós temos lá muitos biscoitinhos legais, doces, salgados e várias coisas assim que ajudam também pra que você consiga entrar numa alimentação saudável. A mudança de hábito é fundamental, né? E essa época do ano é ótima, né? Ainda mais agora o pessoal fazendo muito exercício e é bem bacana, né? As tardes são um pouquinho mais longas. Não tem horário de verão pra ser mais longa ainda, mas as tardes continuam sendo longas, né? Com certeza, dá pra fazer muita coisa, né? Legal, Carla, brigadão, viu? Certinho, um bom dia a todos e até semana que vem. Valeu, até. Tchau, Angelina. Tchau. Tchau. Valeu, até mais.